Foi, essa pessoa é completamente vinculada. A imprensa não está mostrando ele com camiseta Lula livre nas redes sociais. Ele faz parte do grupo, entendeu? Ele faz parte. Agora, o problema é o seguinte, a acusação era de que o Bolsonaro era violento, de que as pessoas que estão com o Bolsonaro são violentas. Agora, quem cometeu a violência foi alguém do lado deles. E a imprensa só falava o seguinte, ele é um crítico dos políticos em geral. Mostrava o rapaz com camiseta de Fora Temer, mas o rapaz estava lá com camiseta de Viva Lula, de Lula livre. Então, quem cometeu ato de violência, quem cometeu crime, foi gente do lado deles, entendeu? E isso ninguém mostra. Se ele não puder fazer campanha, nós faremos campanha por ele. Nós faremos campanha por ele. Se nós precisarmos abandonar as próprias campanhas para todo mundo fazer a campanha dele, nós vamos. E aí E aí E aí